O Saiba Mais dessa semana vai tratar dos direitos da personalidade e para discutir esse assunto vamos conversar com o doutor Hugo Sarubes Cisneiros, que é advogado especialista em Direito Civil. Doutor, quais são os direitos da personalidade e quais são as suas principais características? Os direitos da personalidade são aqueles direitos que, como o próprio nome fala, resguardam, tutelam os principais bens, as principais características de uma pessoa, de um indivíduo. E aí eu falo de pessoa literalmente da pessoa natural, daquela que é, em última instância, o maior beneficiado, aquilo que o direito, de uma maneira ou de outra, pretende, nos seus vários ramos, proteger da maneira mais absoluta. Se a gente parar para raciocinar, nós vamos ver que o direito penal, o direito civil, o direito tributário, o direito administrativo, todos esses ramos têm como meta maior proteger o indivíduo e a sociedade de uma maneira geral. Então, esses direitos, que são a própria vida, ou seja, o simples fato de existir é um direito, o nome, a honra, o próprio corpo, são direitos que garantem que os cidadãos individualmente, os indivíduos propriamente ditos, possam gozar de todos os outros direitos, como o direito à propriedade, enfim, direitos que aí já fogem do conceito de serem direitos da personalidade. Assim sendo, esses direitos, eles têm características que são muito peculiares. Por exemplo, o primeiro, e bastante, esse é bastante evidente, eles são personalíssimos, literalmente falando, né? Ou seja, são direitos que só pertencem àquela própria pessoa e a mais ninguém. Tanto é verdade que daí decorre a segunda característica, são direitos intransferíveis, são direitos inalienáveis. Ninguém pode dispor, ninguém pode transferir o seu próprio nome, ninguém pode dispor da sua própria liberdade, ninguém pode dispor da sua própria crença, do seu próprio corpo, da sua própria honra. Então, são direitos que eles se manifestam naquela própria pessoa e ali são tutelados individualmente falando. Além disso, são direitos que são chamados extrapatrimoniais, eles não são valorados, eles não têm valor, né? Não se valora a vida, quanto custa a vida de uma pessoa, quanto custa a honra de uma pessoa, quanto vale a liberdade dela, quanto vale o corpo daquela própria pessoa. Então, são direitos sobre os quais não há essa tutela patrimonial por parte do Estado. Qual é a finalidade principal dos direitos da personalidade? As finalidades, eu diria que são garantir que, com o gozo desses direitos, o indivíduo possa dispor dos outros direitos que o próprio Estado tutela. Para falar do maior de todos, que é o próprio direito à vida, né? Que se consagra, que se configura no momento em que a pessoa é concebida e se consolida com o próprio nascimento e se extingue com a morte, esse direito, ele faz com que aquele sujeito, ele possa amanhã ter uma propriedade, ele possa amanhã poder se casar, ele possa amanhã ter acesso ao emprego público. Quer dizer, a finalidade maior é fazer com que o indivíduo, ele reúna condições para, dentro da dignidade do ser humano, que é um outro direito, é um outro princípio, aliás, né? Que todos temos, ele possa aceder a todas as outras faculdades que o Estado, no momento em que o acolhe como indivíduo daquela coletividade, dispõe a ele. Doutor, o que diz a Constituição sobre os direitos da personalidade e qual é a abrangência do Código Civil sobre esse assunto? A Constituição, logo no seu artigo 5º, quando vai falar sobre os direitos individuais, ela enumera uma série de direitos da personalidade, né? Muitos desses que eu acabei de citar, desdobram um pouco alguns desses direitos, como o próprio direito à imagem, né? A Constituição fala muito claramente sobre isso, a intimidade, que também é um direito que goza de uma proteção muito concreta e muito forte por parte da Constituição Federal, a própria vida, evidente, a liberdade e aqueles outros que eu já falei também, né? O nome, a Constituição simplesmente enumera vários desses direitos, né? O Código Civil, por sua vez, ele vem para disciplinar de uma maneira mais detalhada esses direitos que a Constituição, aos quais a Constituição faz alusão, tratando de algumas particularidades. Por exemplo, o direito ao próprio corpo, né? O direito ao próprio corpo, enquanto houver vida, ele é absoluto, ele é inegociável, digamos. Mas o direito ao próprio corpo, ele é um direito que ele permite a disposição sobre ele para após a morte. O Código Civil fala que alguém, qualquer pessoa, pode dispor do seu próprio corpo e permitir a disposição sobre esse próprio corpo para um momento após a sua morte para razões científicas ou educativas, por exemplo. O Código Civil também vai tratar sobre, por exemplo, o direito à honra, o direito ao nome, né? Evidente que o direito ao nome, para dar um exemplo assim bem concreto, ele é um direito que ele tem, ele é protegido de maneira absoluta, como todos os outros, mas ele tem casos específicos onde ele é, eu não diria relativizado, mas ele ganha tratamentos especiais para situações especiais, né? A gente sabe que a situação de uma pessoa pública não é a mesma situação de uma pessoa que não é famosa. Então, lidar com aquele nome, lidar com a imagem daquela pessoa, no caso de pessoas famosíssimas, ela... Isso é algo que ocorre de uma maneira distinta, quando se comparado com a vida de alguém que não tem notoriedade, alguém que seja um anônimo, digamos assim. Então, essas particularidades, elas são, sim, tratadas pelo Código Civil. Doutor, o que pode acontecer em caso de violação desses direitos? Eu acho que aí a gente entra no tema mais palpitante e mais apaixonante quando se discute os direitos de personalidade. Por quê? Porque para que haja uma violação, você precisa falar de um direito tutelado. E, às vezes, a caracterização ou não desse direito é a que gera toda a discussão sobre a possível ou a existência ou não de uma violação. Acho que o caso clássico, né, que vem sendo discutido pela sociedade já há muito tempo, é a questão do aborto, por exemplo. O que é o aborto? Quando é que ele se configura? Bem, para haver aborto, precisa haver uma vida. Alguém só pode ter a sua vida retirada se esse alguém for um indivíduo a ser juridicamente tutelado. E para que isso fique caracterizado, precisa saber quando é que a vida começou. O Código Civil, ele não é muito claro em relação a isso. Ele não é objetivo em relação a isso. A doutrina, de uma maneira geral, entende, né, vem entendendo que a vida, ela se instala, ela se manifesta a partir da concepção, essa concepção essa que vai gerar o indivíduo durante a gestação, indivíduo esse que nasce, até então ele é um nascituro em relação ao qual direitos são também preservados, inclusive direitos hereditários, para que um dia ele venha a morrer. E no direito brasileiro não fica muito bem caracterizado quando é que essa vida estritamente começa, né. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do aborto dos anencefalos, ele viu-se diante dessa pergunta, né. Existe ou não vida naquela situação? A vida ali já se instalou ou não? Ali existe ou não existe um bem juridicamente tutelado? E aí são várias as doutrinas, várias as correntes que se manifestam, né. E para dar uma opinião pessoal, eu vejo, eu entendo que a partir do momento em que uma estrutura, por menor que seja, se forma a partir de uma concepção, a partir dali não se consegue mais imaginar nada a não ser o indivíduo a ser formado. Por isso que a partir daquele exato segundo, a vida ali já se manifesta e todos os direitos sobre aquilo ali começam a se construir. Nós já temos ali o nascituro, que é uma figura expressamente mencionada pelo Código Civil e que começa a ter os seus direitos garantidos. Mas para falar de um outro exemplo, talvez um pouco mais corriqueiro do dia a dia, nós podemos citar, por exemplo, o direito à imagem. Bem, a imagem de qualquer pessoa, ela é algo a ser protegido, né. Mas, como eu até já mencionei anteriormente, veja que o lidar com a imagem de um chefe de Estado, de um ator famoso, enfim, de um atleta que está todos os dias na televisão, nos jornais, enfim, a imagem dessa pessoa, sobre ela já existe, já se manifesta uma publicidade, consequentemente, um direito de uso sobre essa imagem, inclusive para finalidades jornalísticas, que é uma situação que não se caracteriza como uma pessoa comum, né, um anônimo, né, cuja imagem, cujo nome, cuja honra, cuja intimidade, não pode ser tratada da mesma forma que uma pessoa que, por vontade própria, escolheu ser alguém sobre o qual a mídia, de uma maneira geral, já faz com que aquela intimidade não seja tão íntima assim, digamos, né. Então, essas discussões sobre quando essa violação, ela se concretiza, é que são discussões, assim, muito interessantes e muito ricas, e, às vezes, só mesmo o provimento jurisdicional é que vai dizer se naquele momento algum direito da personalidade foi afetado.